Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde. Os clareadores dentais com concentração acima de 3% de um determinado produto terão sua venda permitida somente com apresentação de prescrição profissional. Saiba os riscos deste tratamento sem orientação e a importância de que seja realizado por um profissional. O sonho de um sorriso branco levou Jéssica ao consultório. Como ela, milhares de brasileiros têm buscado o clareamento dental, o que coloca o procedimento como um dos mais realizados pelos dentistas nos últimos anos. Eu busquei a questão do clareamento porque hoje em dia o que o jovem procura é um sorriso bonito. Então quando a gente fala em clareamento, a gente fala em busca de estética, em um bem-estar melhor para a gente. Então na verdade eu busquei o clareamento para melhorar mesmo. Eu achava que os meus dentes já estavam um pouco amarelados e eu queria realmente mudar isso. O procedimento é totalmente estético e pode ser feito de várias maneiras. As pessoas buscam o clareamento porque elas querem uma estética melhor. Elas querem sorrir, elas buscam aquilo que elas tinham quando elas nasceram. Aqueles dentes mais bonitos, esmalte mais bonito. É por isso que elas nos procuram. A dentista mostra como é feito cada procedimento. O laser, ele provoca um aquecimento e ele vai ativar o produto para clarear. Então por exemplo, numa sessão você pode repetir até três vezes, numa sessão só, o produto. Aí se você quiser repetir mais uma vez, se o clareamento ele não tiver, de acordo com o profissional, de acordo com a perspectiva do profissional, ele pode repetir sim. O clareamento caseiro, nós fornecemos para o paciente uma moldeira individual da arcada do paciente. É feito molde, através desse molde é feita essa moldeira de silicone. Então todos os dias, ou por uma hora, ou duas horas, ou até quatro horas, ele coloca essa moldeira com produto. Pode ser isso de sete a dez dias. Não há contraindicações para o clareamento dentário. Apenas alguns casos requerem atenção. Pacientes com muita sensibilidade dentária, com presença de próteses ou mesmo de restaurações, devem ter um cuidado a mais durante o clareamento. Por isso, a presença de um profissional especializado para realizar o procedimento é indispensável. A contraindicação do clareamento se deve mais à sensibilidade dentinária que o paciente apresenta. É umas cavitações no dente, que são apresentadas essas cavitações, geralmente elas são próximas à gengiva. Elas ficam pertinho entre o dente e a gengiva. E chamam-se até de recessão gengival, que é o nome correto. Essas recessões gengivais, elas costumam provocar uma sensibilidade muito grande. Mas para isso, o profissional que ele é preparado, ele adequa o paciente para que ele possa utilizar. E de acordo com o produto utilizado também, o paciente pode vir a sentir uma maior ou uma menor dor. Jéssica queria um clareamento a laser e este só pode ser feito pelos dentistas. Doeu um pouco mais do que o caseiro, apesar de que o caseiro é um tratamento que precisa que o paciente, que a gente tenha, na verdade, um pouco mais de paciência a utilizá-lo. Porque a gente utiliza por mais dias e tem que ter aquela disciplina mesmo para utilizar aquela moldeirinha, né, que coloca o gelzinho. Então precisa de mais disciplina para utilizar. E quando eu fiz com a doutora, foi um procedimento bem mais rápido e eu já senti a diferença desde a hora que eu saí do consultório. Meus dentes já estavam mais claros. A voado, brejo e tapuru são termos característicos da zona costeira da Amazônia. Para entender o significado desses ditos e seus termos técnicos, um grupo de pesquisadores do Museu Paraense Emílio Guilde formatou um glossário próprio dessa região amazônica. Para explicar cada termo, foram mais de quatro anos de pesquisa. Larissa Cristina conversou com alguns autores deste estudo. Marcos, esse estudo é considerado inédito e muito inovador aqui na região, principalmente por se tratar da zona costeira aqui da nossa Amazônia. Aqui ao meu lado está a Alba Lins, também está o Inocenso Igor Aiebe, a Maria Luisa Videira. Todos são pesquisadores do Museu Paraense Emílio Guilde. E eles vão falar um pouquinho para a gente da importância desse estudo. A Alba vai dizer para a gente, como é que foi que surgiu a ideia de criar um estudo como esse? Vocês como pesquisadores sentiam essa dificuldade de tantos termos técnicos diferentes para falar sobre uma mesma situação? Sim, surgiu pela necessidade da interação entre as diferentes linhas de pesquisa do Museu Guilde, que são desenvolvidas na área costeira, e a população local. Então, termos que são usados em ciências da terra, geologia, química da água, do solo, mas quando chegava com a botânica, aquela espécie, o que queria dizer cada termo? Então, essa dificuldade foi que nos levou a construir essa definição interativa entre os termos técnicos e os populares. Para que a gente possa entender, o estudo é uma espécie de glossário sobre todas as situações relacionadas à costa amazônica, a costa aqui da região nordeste do nosso estado do Pará. O Inocêncio Gouraiebe vai falar um pouquinho para a gente como foi esse processo de produção, como vocês se juntaram durante cerca de quatro anos para organizar esse livro? O livro tem uma metodologia para a gente trabalhar que já é característica nossa de trabalho de campo. Os pesquisadores do Museu Guilde interagem com as comunidades tradicionais, com o povo que vive na natureza, vive nas áreas rurais amazônicas. Então, nessa relação, a gente aprende e capta e percebe essas coisas que são importantes divulgar e estudar. Esses termos são muitos. Interessante alguns exemplos. Por exemplo, o termo avoado é um termo característico da zona costeira amazônica e significa uma maneira do pescador preparar o peixe quando está em trabalho no campo. E ele prepara muito rápido. Mas, além disso, nós estamos colocando no livro as espécies de peixe que mais os pescadores usam para fazer o avoado. Inclusive, o nome científico delas. Um outro termo interessante é o termo panema. O termo panema é usado na Amazônia toda pela cultura amazônica, pelo caboclo. E que significa que a pessoa, por algum motivo, foi vitimada de feitiço, ficou meio alesado, meio lerdo, apanemado. Então, na zona costeira, esse termo tem um adendo. Quando a pessoa tem um azar na pesca, ele fica azarado, não tem sucesso na pesca, a rede da nó, rebenta e ele acaba não pescando. E os parceiros dizem, esse cara está com panema. Ou ele ficou meio com morrinha, não quer trabalhar e quando vai, não dá certo. É importante destacar que nenhuma área poderia ser tirada, né? Até não entrar dentro desse contexto. Por exemplo, tem a botânica, tem a zoologia, tem a biologia também. Maria Videira, vocês reuniram vários pesquisadores para poder justamente colocar dentro do livro. Sim, o livro está dividido em duas sessões. Uma, você pode ver, isso para facilitar essa interação do termo científico, dos taxons e dos termos populares. E está também, foi cuidadosamente organizado em três colunas. A primeira coluna, eles estão os termos técnicos e embasado com uma definição científica e embasado numa terminologia e embasado com literatura. Na terceira coluna, estão os termos populares relativos a esses taxons e termos. E na coluna do meio, que é a coluna, a segunda coluna, encontra-se esse entrelaçar do conhecimento científico com o conhecimento tradicional. E isso é uma inovação deste livro. Certo, obrigada. A gente agradece pela entrevista de vocês. Quem quiser conhecer todos os detalhes que estão contidos dentro desse livro, ele vai ficar disponível também na biblioteca do Museu Paraense, Emílio Guilde. Marcos, agora eu volto aí no estúdio, é com você. Segundo dados do Diese, as roupas e acessórios de festa junina estão mais caros em 2015. A informação é de uma pesquisa realizada entre os dias 25 e 30 de maio nos principais magazines, lojas de departamentos, shoppings e no mercado popular da região metropolitana de Belém. O vestuário está até 20% mais caro do que o ano passado. Já os acessórios tiveram reajuste que variam de 10% a 15%. O vestuário está até 20% mais caro do que o ano passado.